Galera, os cara tá testando qual que é o melhor celular, o iPhone ou o Xiaomi. E aí, mano, que celular que é esse, hein, mano? Mano, é iPhone 15 Pro Max, mano. iPhone 15, olha lá. É, mano. Olha lá, velho, olha lá. Mano, é isso que... Ô, louco, mano. Xiaomi! Mano. Caraca, velho, olha lá, mano. Os cara tá vendo... Mano, tá boa demais, velho. Tertaruga!